Acabou com a Kali dentro do jogo e ela também, óbvio, né? Porque se ela tivesse um pouco de brilho, porque eu acho que também isso, por mais que a gente tenha carência, eu acho que às vezes falta um pouco de vergonha na cara. Porque acontece o seguinte, um cara simplesmente só te dá pedalada durante todo o tempo que ele tá na fazenda. Pedalada, 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 não posso ficar, se esquiva, não quero você, não quero você. E você se humilhando, e você se humilhando, e você se humilhando, e você indo atrás, e você se humilhando, forçando uma barra, tentando ficar com o cara, enfim. E de repente, quando o cara sabe que ele já começa a apitar a sirene vermelha, cuidado, porque você vai pra roça, o que ele faz? Ele vai lá e fica com ela. Então, ou seja, pra que ele fez isso? Ele acha que o Brasil não ia, ele foi sutil, sutil como um tijolo na testa, entendeu? Ele foi tão sutil como uma tijolada no meio da cabeça. Então, ou seja, não adianta, porque tava todo mundo de olho, tava todo mundo assistindo. Os realities mais assistidos no Brasil, chamam-se A Fazenda e Big Brother Brasil. Ponto. São os dois maiores realities de confinamento que nós temos no país. Então, não adianta vir depois com manobrinha, idiota, porque o público fica de olho, tá todo mundo de olho. O que, de repente, passa despercebido por aqui, no Twitter é que vocês podem ter certeza que não passa. Ali, realmente, o povo fica de olho, dantinhas. Todo mundo fica completamente ligado, às vezes, 24 horas. Tem gente que trabalha com isso, inclusive, na internet. Ficam 24 horas linkados, ligados, inclusive, acompanhando todo o jogo. Tem equipe que é paga pra isso. Fazendo turno, enquanto um vai dormir, o outro assume e fica ligado no Play Plus 24 horas. E tem gente que usa disso profissionalmente. Então, ou seja, não adianta vir com historinha e achar pra mim assim, ah, porque talvez, enfim, não. Ele pisou na bola, sim. Ele é esse cara, ele fez isso realmente acontecer. Ele é esse cara que simplesmente vai lá e consegue manobrar, simplesmente colocar a dona Kali dentro do bolso e agiu, inclusive, com um grande mal-caratismo. Sabe? Mas com um grande mal-caratismo. E não foi só o mal-caratismo em relação a Kali. O mal-caratismo, inclusive, em relação a Jaque, em relação ao André, em relação ao próprio Lucas. Porque ele deveria, sim. Ele deveria ter... Poxa, ele começou lá querendo realmente ficar com o pessoal, assim, quase se juntando com eles. E, de repente, ele debandeia, vira a chave, vai pra cima deles e acaba com eles. Ah, que sacanagem, sabe? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Sabe? É muito triste, é muito sacal. É uma história completamente desnecessária que eles simplesmente vão lá e começam a fazer sobre isso.